O Governo do Estado, por meio das Secretarias da Saúde, Planejamento, Gestão e Participação Cidadã e de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano, realizou hoje pela manhã o ato de apresentação e visita às instalações do Hospital Regional de Santa Maria, em fase final de construção, no bairro Parque Pinheiro Machado. Aliás, a gente continua chamando, costumeiramente de hospital regional, mas estamos falando do hospital estadual. E para falar sobre esse assunto, estão aqui no Controle Geral na TV, a diretora do Escritório de Gestão Intensiva da Secretaria-Geral de Governo, Fernanda Coresola. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Vicente. É uma satisfação a gente poder estar aqui com vocês hoje. E o nosso conhecido Paulo Conceição, que tantas vezes tem estado aqui com a gente para falar sobre, principalmente, o processo de consulta popular. E ainda assim, né, Paulo, Fernanda? Participação Popular e Cidadã. Participação Popular e Cidadã. Participação Popular e Cidadã. Paulo é coordenador regional da Secretaria de Planejamento. Boa tarde, Paulo Conceição. Boa tarde, Vicente. Todos os espectadores. Muito bem. Fernanda, o que foi verificado nesta visita ao hospital? O que se tem de informação nova para a comunidade que vem acompanhando, né? E é claro, sempre com expectativa. Afinal de contas, estamos tratando de saúde. Em que estágio está o processo de instalação do hospital regional, entre parênteses, hospital estadual? Bom, Vicente, é importante descrever, hoje foi um ato muito simbólico, né? Não só para o governo do estado, mas fundamentalmente para as comunidades e para a população aqui dessa região, né? Estiveram... E por que foi importante? Talvez muitos já estejam acompanhando, mas as obras do hospital, elas estão com mais de 95% concluídas. Nós estamos efetivamente numa fase de acabamento, numa fase de finalização. Todos nós já fizemos uma reforma em casa, então a gente sabe que a reta final de uma obra é sempre, às vezes, um pouquinho mais complexa do que a gente imaginava. E acabam sendo necessários aditivos, principalmente em termos de administração pública. Nós temos um cuidado, um zelo bastante grande, haja vista que são resultado de vários convênios, né? De uma... É uma engenharia administrativa um pouquinho complexa. Mas o importante é que, em termos de obra, ela está na fase final. Em janeiro, nós do Escritório de Gestão Intensiva, fomos chamados pelo governador do estado para assumir este projeto. Nós acompanhamos alguns projetos no estado. Acessos municipais, as penitenciárias e outras, né? Por quê? Porque sabíamos da reta final da obra, mas era preciso intensificar justamente os aspectos. A aquisição de equipamentos, a garantia da gestão, do modelo de gestão, um refinamento, uma focalização na questão do modelo assistencial, né? Então, efetivamente, é da vida, né? Para iniciar, efetivamente, a ocupação desta unidade, né? E neste processo, nesses últimos oito meses, né? Foi se aprofundando o debate, foram se inserindo outros atores, tais como, e que hoje são fundamentais, né? Fundamentalmente, o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, né? Apresentaram como alternativa a uma solicitação do governador Tarso Genro, então governador, né? Estava em exercício, né? Para que discutíssemos com uma empresa, a EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. A EBSER é uma empresa nova, é um novo modelo de gestão dos hospitais universitários, né? Que está acolhendo todo o tema de recursos humanos, compras, aquisições, toda a parte administrativa, ela é uma facilitadora para os hospitais universitários. Já está atuando aqui em Santa Maria, inclusive no Hospital Universitário. Exatamente, e justamente como houve uma coincidência positiva, inclusive no tempo da EBSER assumir e compartilhar a gestão do Hospital Universitário de Santa Maria, avaliou-se que talvez pudesse ser uma alternativa, mais do que buscar outros caminhos, verificássemos essa possibilidade. Então foram feitas consultas, já fazem alguns meses que há diálogos institucionais entre o Governo Federal, os dois Ministérios da Saúde e da Educação, a EBSER e a Universidade Federal de Santa Maria. Então já houveram uma série de passos avançados, nós estamos agora na reta final, né? Nós temos um prazo que nós... a gente não gosta de dar muitos prazos, né? Porque às vezes por uma situação ou outra a gente não cumpre exatamente a data, mas nós seguramente estamos trabalhando para que o Hospital de Santa Maria inicie a sua operação em 2014. Esta é a nossa meta. 2014? Este ano. Ainda? Ainda. Estamos trabalhando para isso. Evidentemente, né, aqui não são poucas as ações que têm que ser feitas, mas nós queremos garantir, o Governador determinou, né, essa... Tanto que nós, o Escritório de Gestão Intensiva, é uma pequena equipe que acompanha poucos projetos escolhidos pelo Governador, o Hospital de Santa Maria foi selecionado, né, no Governo do Estado para concentrar essa articulação, né, de esforços. Então nós temos aqui a parceria da SSU, que garantiu oportunamente a ligação de energia, a Corsã, que executou todas as obras de esgotamento e a questão do abastecimento de água, a Procergs, que está garantindo tudo o que é necessário do ponto de vista de internet. Então é uma obra complexa, né, a Prefeitura, eu preciso registrar, estamos tendo um apoio muito importante do Prefeito, da Prefeitura Municipal, eles são responsáveis pelo esgoto pluvial, né, que vai ser levado hoje, foi reiterado pela Prefeitura que a Prefeitura vai concluir o esgoto pluvial, que é necessário, toda a parte do arruamento da Rua Florianópolis e enquanto é esta, porque a Prefeitura vai receber recursos do Governo Federal para fazer essas obras, né, eles estão concluindo os projetos, né, de engenharia, vão licitar a obra, esperamos, e eles, e a Prefeitura também aguarda para brevemente, né, mas enquanto a Rua Florianópolis, que é uma avenida de grande porte, que vai promover quase que uma reurbanização ali daquela comunidade, né, a Prefeitura nos assegura um acesso alternativo, né, então será possível também, nós queremos iniciar a operação do hospital com um acesso que não vai ser a Rua Florianópolis, mas que é um acesso alternativo que viabilizará, então, a efetivo início da operação. Bom, a obra física, né, a gente sabe do investimento, do tempo que levou, aí quando se fala em 95% de conclusão, significa dizer que já estamos bem próximos da conclusão da obra física, mas esse, como tu falasse, é o corpo, tem que botar a alma, tem que botar a vida no hospital, e aí vem com equipamentos, principalmente com o elemento humano, material humano, recursos humanos, né, como é que essas outras etapas estão planejadas? Então, justamente por isso que o dia de hoje, ele ganha uma importância maior, né, porque hoje nós tivemos a confirmação, né, por parte, principalmente da Universidade Federal de Santa Maria, né, que toda a congregação, a reitoria se manifestou em relação a isso, hoje estavam presentes lá vários setores, né, da Universidade, né, o Hospital Universitário, então, também estavam conosco lá, o corpo diretivo, inclusive de funcionários e técnicos do hospital e a empresa brasileira de serviços hospitalares. Então, digamos assim, todos, eles reafirmaram não só o seu interesse, mas as ações que estão sendo feitas para ultimar, para finalizar os atos administrativos necessários para esta pactuação, né, então, e com isso, o que isso significa? Significa a contratação de pessoal, né, e também a parceria para aquisição dos equipamentos. O Governo do Estado vai entrar com uma parte, né, mas o Governo Federal também vai ter uma parcela de colaboração, né. Aliás, tem um elemento facilitador nessa questão do pessoal, né, porque para o Hospital Universitário, pela EBSER, muitos servidores já estão sendo contratados. Por um concurso recente com o Governo Federal. Concurso recente que, ao final, né, até janeiro, né, fevereiro no máximo, nós teremos algo em torno de novos 750 servidores contratados, né. E aí, nesta parceria com a EBSER, ampliando, né, o acordo com a EBSER, tem um pessoal que fez concurso para trabalhar lá, mas que pode, né. E tem as pessoas, como é que se diz, assim, porque tu sempre tem, quando tu faz um concurso público, tu pode duplicar. Ah, o Banco de Reservas. Exatamente. O Banco de Reservas, né. Então, esse acordo já está sendo estabelecido, né. Nós sabemos que existem algumas especialidades que alguns profissionais fizeram concurso, mas não assumiram. Sim. Mas isso, como a gente diz, isso é da vida, né. Então, isso está sendo observado, né. Mas, digamos assim, não só a matriz de responsabilidades, mas, principalmente, né, o quantitativo por área de especialidade já está sendo tratado, né. Então, realmente, é reta final, né. Claro que, como em qualquer empresa privada ou numa empresa pública, como é o caso, em um hospital tem uma gestão complexa, né, uma administração, porque tu tem prestação de serviços e produção também, como disse a presidente da junta da EBSER, que estava lá, né. Então, é necessário uma diversidade, né, de tipos de profissionais. Claro, claro. E, principalmente, porque esse hospital... Aí é que eu queria chegar, né, porque vai ser um hospital referência para atuar na área de traumatologia. Exatamente. Eu não sou da área da saúde, né, mas a gente aprende um pouco, né. Então, é chamado CER4. O que que é? É um centro de especialização e recuperação, tá. Em quatro áreas, em deficiências auditiva, visual, intelectual e física, né. E, para isso, então, vão ter reabilitação em todas essas áreas, né. Também vai ter um setor de queimados, vai ter um setor de neurocirurgia, né. E também de cirurgias na área de traumato-ortopedia. Mas sempre associados à questão da reabilitação. Reabilitação. Exatamente. É importante dizer, Vicente, que hoje, 63% dos pacientes gaúchos que têm demandas nessas áreas saem do Rio Grande do Sul, né. Porque, pelo Sistema Único de Saúde, tu tem os vários níveis de referência, né. Então, os nossos pacientes vão para São Paulo e vão muito para Brasília. Internamente, a gente acaba dizendo assim, o nosso desejo é que este hospital, efetivamente, se transforma em uma espécie de sara gaúcho, né. Que é um hospital... Que foi uma ideia passada lá no início, quando se defendeu a construção do hospital regional, hoje é o hospital estadual. É, ele é estadual justamente por isso. Porque, como ele... O pessoal da área da saúde diz que é um hospital de portas fechadas. Em que sentido, né. Porque não é um paciente... Não é para aquele... Quando a criança, o jovem, enfim, quebra o pé... Não é um pronto atendimento. Não, não é um pronto atendimento. E não é para uma quebradura, digamos assim, né. Normal, digamos assim, né. Ele realmente é de alta complexidade, especializado, né. Para aqueles pacientes de neurocirurgia que precisam ficar mais tempo no acompanhamento, mais tempo hospitalizado, ou mesmo que de modo intermitente, né. Mas que ele tem que retornar ao hospital ou para procedimentos, ou para reabilitação e assim por diante, né. Eu até acho que para nós, leigos, a palavra que nos dá mais, né. Nos dá talvez melhor essa ideia. É reabilitação. Exatamente. E aí peguei esses vários campos que tu citasse há pouco aí, né. E teremos também uma unidade de queimados, né. Sim, também é extremamente importante. Que há uma deficiência no estado, né, que é importante. Então, se houverem pacientes de outras regiões do estado, por isso que ele ganha esse status, né. Essa dimensão estadual. Eles poderão ser direcionados, né, por outros hospitais para esta unidade. Então, Santa Maria realmente vai se constituir, né, numa referência estadual e nacional. E nacional. E tem um aspecto, Vicente, que eu acho que não pode ser descuidado aqui, é o aspecto de formação acadêmica. Ah, sim. Claro. E por isso que o governador ficou tão motivado com a parceria com a Universidade Federal, né. Porque, inclusive hoje... O reitor também fez essa leitura, inclusive hoje, na entrevista que nos concedeu lá na rádio, fez exatamente também essa leitura. Quer dizer, qual será o ganho da universidade? Bom, prestação de serviço já é, por si só, um ganho, né. Mas tem também essas outras possibilidades e aí vem diretamente na questão do aprendizado. Exatamente. Então, assim, o reitor estava também lá nesse ato, né, colocando que ele teve já manifestação positiva do Ministério da Educação, né, de que vai poder ampliar os cursos vagas em vários cursos na área de saúde, né, medicina e outros, né. Então, seguramente, né, que com o hospital se expande e de uma forma muito qualificada, né, porque a ideia é ter um novo modelo de gestão compartilhada, né, em que os entes federados possam contribuir, né, colaborar. Muito bem. Eu poupei hoje um pouco o Paulo, né, porque ele está frequentemente aqui com a gente. É daqui, né, e com certeza nós vamos chamá-lo daqui uns dias mais. E aí, Paulo, como é que está o andamento do hospital e as próximas etapas do hospital, né, e aquilo que a Fernanda nos falou. Paulo Conceição, qual é o papel da Secretaria de Planejamento? O papel da Secretaria de Planejamento também é fazer essa articulação que a gente faz aqui com os demais órgãos, né, aqui na região central, é um papel próximo da Secretaria de Planejamento e a busca também de recursos. Então, o nosso secretário João Motos estava presente, né, onde viabiliza, então, os recursos que vêm para o Estado para ser investido nas mais variadas áreas. A questão da universidade, né, como falaste, o nosso reitor esteve ontem em Brasília. Tivemos a presença também da direção do MEC, hoje aqui em Santa Maria, onde já afirma, né, então mais de 30 vagas para a medicina, né, então isso é algo importante para nós. E outro papel que a gente está cumprindo é a assinatura dos convênios, dos contratos com os hospitais na região, que a gente sabe da importância que tem isso, né. Quando eu vou lá em Agudo, que trabalha com a Torino e Larinologia, que eu vejo que o hospital lá tem uma qualidade no seu atendimento e na sua estrutura. Hospital e em Faxinal. Hospital e em Faxinal, são R$ 1.800.000, né, R$ 4.438.000 em Agudo, né, R$ 3.960.000 aqui em São Pedro do Sul, né, assinamos também em São Cepé, R$ 4.220.000, não, R$ 2.000.000 em São Cepé, Paraíso do Sul, né, então todos os contratos sendo assinados que a gente vê, então, o retorno, né, desse trabalho para a população, né, e essa percepção, né, de que a saúde está melhorando, né, porque não basta o governo investir 12,4% na saúde e a população continuar entendendo que existe problema que não está resolvido. Então, é isso, é importante. E outra questão, é para dizer, né, Vicente sabe que eu trabalho com a participação polar e cidadã, é que hoje nós tivemos lá também a dona Catarina, que é uma liderança da comunidade ali, que para nós é o controle social, isso que tem que existir. Porque o governo federal envia recurso, o estadual envia recurso, onde está o problema? No controle social nos municípios. Todos os municípios. Se nós tivermos controle social, nós teremos as ações efetivas, né, concretizadas e a melhora na qualidade do serviço. Então, o que nós esperamos é que todos, né, que estão nos ouvindo, que possam participar cada vez mais dos espaços, né, e fazer com que o serviço público seja realmente de qualidade e cumpra o seu papel, né, que é a atenção à saúde da população. Muito bem. Paulo Conceição, coordenador regional da Secretaria de Planejamento. Obrigado, Paulo. Obrigado à diretora do Escritório de Gestão Intensiva da Secretaria-Geral de Governo, Fernanda Coresola. Obrigado, Fernanda. Obrigada. Nós estamos à disposição e, para nós, é a nossa obrigação, né, prestar esclarecimentos, prestar contas, né, de como nós estamos efetivamente investindo os recursos públicos aqui da área de saúde. Muito bem. E nós estamos cumprindo também o nosso papel, né, como TV comunitária, espaço da comunidade, trazendo estas informações para os nossos telespectadores, no controle geral na TV, que agora faz o intervalo e já volta. Muito bem. Thank you.